O que é um erro? O que é um erro? O jogador tem que aproveitar as oportunidades. Nem sempre elas aparecem, né? Sabe o negócio que eu acho? Eu tô vendo outro jogo, não é possível. Eu tô vendo outro Flamengo jogar. Eu não acho que o Flamengo tá jogando de futebol ruim, pequenininho, que os companheiros estão colocando e eu vejo vários outros companheiros de mídia também falando. Mas eu também não, viu, Sermani? Você também não, né? Meu, o Flamengo tá ótimo. Não, não. E melhorar a estraga. Não, mas o que eu tô pontuando é o seguinte, Sermani. Ah, eu acho que ótimo não, hein, Sermani? Esses jogadores poderiam ter jogado mais. Não, não, eu concordo. Não era pra ter ganho. Mas a gente não pode pegar o jogo de ontem como todo. O todo é muito mais do que isso. Vão olhar em retrospecto, os últimos 10 jogos do Flamengo, não, eu concordo com você. Ontem não jogou bem. Sim, é, nesse aspecto. Ok, mas... Ah tá, os últimos 90 minutos não te agradaram. Não, contra o América, óbvio, não foi, era jogo pra ganhar. Eu tô pontuando esse jogo da América. Mas tem gente que tá criticando o jogo contra o Barcelona. Como assim com o cara pálida? Eu acho que o... O Flamengo jogou super bem contra o Barcelona. Eu acho que o problema do jogo contra o Barcelona não é nem a questão de jogar bem ou não. Eu acho que foi o elemento surpresa do Barcelona. 15 minutos pressionando o Flamengo. Sim, cara, acontece. Aquilo que... Aquela história, treino é uma coisa. É normal. Preparação de jogo é outra coisa, né? DVD é outra coisa. É outra coisa. Era semifinal de campeonato, de Libertadores. Eu já vou querer saber aqui, eu vou querer saber aqui daqui a pouco se esse jogo tá aberto ou não, essa volta, que agora é fora de casa. O Sor Moura eu já sei que acha que não. Mas o Facincani... Sua prima, a esposa do Pedro, tá nervosa, né? Eu não sei. Vou ligar pra ela quando acabar o programa, vou perguntar como é. Vamos dar um abraço pro Pedro, hein? Vamos andar, vamos andar. Olha aqui, o Pedro Ivo ao meio daí, o Facincani, eles dois discordaram aqui também desse futebol ruim. Pode emendar um aí no outro, meninos? Facinca, vai você aí primeiro, só pra gente organizar. O que que tá bom, então? Porque no jogo de ontem, eu acho que tinha um pouco disso, assim, o Michael sabe que a chance da vida dele é quando não tem os 11 chamados titulares, mas tinha jogador ali que poderia ter entregado um pouco mais. Sim, não tenha dúvida. A minha preocupação com o Flamengo, em alguns momentos, é o setor defensivo. Ontem vi de novo um René, que é um atleta muito inconstante na posição, defendo demais a entrada do Ramon pra ser o reserva imediata do Felipe Luiz. Um Léo Pereira, que é um jogador extremamente inconstante na zaga do Flamengo. O Matheusinho ontem poderia ter rendido um pouco mais, mas ainda assim, claro, é um garoto, não tem esse ritmo, né, que todo mundo espera pra ser o substituto do Isla, por exemplo. Um Diego que tá voltando ainda a se alinhar, se reajeitar. Eu acho que o problema do Flamengo é a compactação defensiva. Do meio pra frente, quando esse time propõe jogo, quando esse time ataca, quando esse time tem a bola e gosta de fazer isso em relação ao adversário, ele é muito letal. Aliás, os números, acho que o Soromani tem mais fácil em mãos do que eu agora nesse momento, os números do Flamengo nesse instante de temporada, eles chegam até a ser superiores que os números do time do Jorge Jesus em 2019. Claro, cada um com suas qualidades, cada um com seus problemas, mas ainda vejo o Flamengo que ele está precisando de ajustes mais defensivos, ponto. Com a bola nos pés, quando ele pega o adversário que não o surpreende e que fica intimidado com o Flamengo, ele é muito letal. Pedro, vai nessa aí. É, discordo, Facinca. Pelo contrário, a minha preocupação é também do meio pra frente. É um Flamengo que ele é letal em uma situação específica. Quando o adversário dá campo e ele imprime velocidade. Entendeu? Quando o adversário se fecha, não dá espaço, o Flamengo precisa criar espaço, eu não vejo esse Flamengo letal, não. Inclusive, ontem eu não consegui ver um Flamengo letal com bola. Um Flamengo com a qualidade, a gente repetiu aqui. Tudo bem que tinha uma série de peças ali ausentes, mas o Flamengo tinha Vitinho em campo, tinha Pedro, sabe? Tinha jogadores de qualidade e o Flamengo ontem não conseguia criar, estava criando a base do chutão. Muito porque lá atrás não conseguia sair jogando, é bom que se diga, claro. Mas você não consegue sair jogando a partir da primeira linha, o adversário se fecha e você apela pra um chutão, pra checar uma bola no Pedro, checar uma bola pro Mateuzinho isolado, não aparece ninguém pra jogar. Então acho que o problema tá muito aí. Só pra explicar quando o seu Romani fala, ah, mas eu tô gostando, o Flamengo tá ótimo. No dia seguinte, na quinta-feira após o jogo, assim que eu comecei a falar, eu falei, olha, não vamos aqui vender o caos. O Flamengo fez 2x0, não tomou gol em casa, porque tem esse critério na Libertadores. Numa semifinal. É muito bom. Só que não dá pra gente olhar só o placar, o que tá nos dizendo placar. Tinha uma situação de rendimento, o Facica, eu falo, o Flamengo acha que vai ganhar a qualquer momento, acho que é justamente isso que mudou. O Flamengo hoje não tem mais controle do jogo, ele não depende só de si pra vencer ou pra ganhar, depende muito do adversário, porque o adversário é capaz de fazer. O Barcelona foi capaz de fazer, mas esbarrou no Diego Alves. Ótimo. Mérito do Diego Alves, do goleiro, do elenco do Flamengo. O América ontem, o Flamengo não conseguiu dominar as ações. Ele faz um gol e recua. Então, o América é quem passa a dominar a situação. Então, ele não tem mais esse controle sobre o jogo. Acho que esse é o problema. Não é que tá tudo errado. Sua mãe, ele até apontou. Não acho que tá tudo errado. Os números são bons. A campanha do Renato é boa. É um time que vai brigar ainda sim pelo título brasileiro. É um time que tá numa semifinal de Copa Libertadores. Com o pé praticamente na final, a gente pode dizer isso, né? 2x0. É muito difícil não fazer um gol fora de casa. Só que tem situações coletivas que vão explicar, por exemplo, esse gol sofrido que o Flamengo não pode sofrer. É bem verdade. É bom que se diga. Com o elenco que tem. No finalzinho contra o América Mineiro. Então, acho que é por aí que talvez a gente sempre joga a expectativa um pouco pra cima. Sabe, sua mãe? A gente sempre quer um pouco mais de um elenco qualificado como esse. Por isso que ainda não me apego muito a esse ótimo. Acho que pode melhorar ainda. Acho que isso passa muito pelo gol de empate. Porque talvez se eu não tivesse tomado aquele gol, Fasincani, a gente estivesse aqui olhando de uma outra maneira pra poupar, né? Porque ele poupa. Isso é um fato. A gente não tem como discutir sobre isso. A questão é o motivo pelo qual esses jogadores não estavam ali. E o Renato, ele dá uma floreada. Ele também não pode chegar e falar, não, poupei sim porque eu não tenho elenco. Porque elenco ele tem. Vamos jogar o Renato aí pra gente ver como é que ele justificou essa escalação pro jogo contra o América. O Flamengo tá disputando três competições. Competições dificílimas. Onde não tem uma equipe no mundo que vai jogar sempre com os mesmos outros jogadores. O Flamengo montou um plantel forte, um plantel grande, justamente pra que a gente pudesse aguentar todas as competições. Então esse discurso toda hora que o Flamengo tá poupando, tá poupando, eu vou responder essa pergunta pela última vez. O Flamengo não tá poupando os jogadores. O problema é que as pessoas não têm as informações daqui de dentro. Não sabem quais são os jogadores que podem atuar e quais são os jogadores que estão sentindo algum tipo de problema. Então o Flamengo tá aí em busca das três competições. A gente sabe que são competições difíceis. Todo mundo quer ganhar também. O Flamengo tá na briga. Nós temos aí 11 pontos do Atlético. Nós temos dois jogos a menos. Temos um confronto direto. Temos 57 pontos a serem disputados ainda no campeonato. Quer dizer, o Flamengo tem o segundo turno todinho ainda pra disputar. Então tem muita coisa pela frente. 11 pontos é uma boa vantagem. Mas nós não vamos disputar 20 pontos mais não. Nós vamos disputar 57 pontos. Então tem muita coisa pra acontecer. E enquanto a gente tiver chance, a gente vai brigar pelo brasileiro também. Tem muita chance ainda. Muita chance. E nós temos todo o segundo turno pela frente. Até pelos dois jogos a menos que nós temos em relação ao nosso adversário. Então eu continuo acreditando sim. E muito no campeonato brasileiro. Eu concordo com essas últimas palavras do Renato. Quando ele fala que tem 57 pontos. Sim, claro. Tem meio campeonato. Agora ele mesmo se contradiz. Quando ele fala, não poupei. Mas vocês não sabem das informações de quem pode e quem não pode jogar. Então ele mesmo está dizendo que realmente ele segurou. Porque tinham jogadores que não podiam jogar. O Everton Ribeiro já chegou acho que da seleção. O jogo contra o Barcelona. Já sentindo. Tanto que depois do jogo foi até falado sobre essa possibilidade. É natural. É natural. O problema é quando você passa a ficar dando muita satisfação. Ah, eu não poupei. Ah, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Você acaba deixando escapar as coisas. Não dá satisfação, Zé. Porque a imprensa pergunta. Sim, não. Mas eu falo assim, seu senhor Maninho. Mas é o papel da imprensa perguntar. Sim, sim, sim. Porque eu falo assim... Como é que voluntariamente ele foi para lá e ficar explicando isso? Não, mas o que eu estou dizendo, sem querer, sem querer, ele acaba deixando escapar determinadas coisas que fazem você entender. Que nem, por exemplo, ele não poupou. Não poupei. Porque vocês não têm as informações. Mas aí ele vem e fala assim, vocês não sabem quais jogadores poderiam jogar ou não. Mas eu não acho que isso é poupar. Isso é um veto do departamento médio. Sim. Isso é outra história. Poupar é quando o jogador está 100%. Escolher não está. É, o Bruno Henrique está 100%, pode jogar. Eu vou deixar ele fora porque eu estou pensando na terça-feira. Isso é poupou. Mas aí depende do jogador. Mas se o jogador não está 100%, o departamento médico te alerta, você não está poupando ele. O departamento médico vetou. Mas aí tem vários, por exemplo, tem vários casos que o jogador está 50% e vai para o jogo. Se você tem, por exemplo, não. Se você tem uma torção no tornozeiro, você pode fazer. Opa, depende do jogo, hein? Claro. Se é final de Libertadores, ok, beleza. 50% eu vou entrar em campo. Mas o jogo brasileiro contra o América, você não vai botar em campo o jogador que está 50%. Sim, mas eu estou dizendo isso. Mas existem casos e casos. Você se cuida, claro. É lógico que se cuida. Mas nesse momento, quando você fala poupar, você poupa também. É uma forma de você trabalhar isso, de falar, opa, vamos segurar um pouquinho. Porque se fosse um outro jogo, ou se fosse esse próprio jogo e dependesse do resultado, ele iria colocar aí o próprio jogador. Porque tem jogador que fala, eu não quero sair. Eu não quero. Ah, vamos poupar. Não, não, não. Eu quero ir para o jogo. Talvez o Diego Costa... Mas o Zé... Sim. Quem fala? Quem falou? Facinho, vai daí. Sabe qual é o viés dessa discussão toda, que eu acho que precisa ser muito bem explicado? É o seguinte. Para que os times hoje estão investindo, então, em elencos? Porque se toda hora que um time coloca, um jogador reserva, uma outra peça, ou poupa quatro, cinco, seis jogadores, e faz investimento pesado, e torcida vai e critica porque deveria ter jogado com o titular, então a gente não entende mais a necessidade de porquê de um investimento em elenco. Manda a imprensa. Então faz um time... Quem está com a imprensa? Eu acho que é o mídia. Espera aí. É, então deixa eu falar. É, é, a mídia do Flamengo. Entendeu? Porque eu não estou entendendo... Você entendeu, Sr. Urbani? É, você tem uma discussão muito louca. Mas eu... Você está entendendo? É uma discussão muito louca, porque assim, os times hoje... É completamente sem sentido essa discussão. Se o Flamengo não está bem, que o Flamengo... Gente, não faz sentido. E para a Copa América... Gente, não dá para você jogar bem toda hora. O próprio Atlético vai acabar perdendo. Tem um turno pela frente, um empate contra o América em Belo Horizonte, a gente está achando que o Flamengo já não disputa mais a brasileira. Mas não tem que ser campeão de tudo, é isso? Não, não é isso. Dá para ser campeão de tudo. Não, não, não. Ele tem que ganhar um campeonato. E outra coisa, Sr. Urbani? O Renato falou isso, é obrigação de quem tem um orçamento de 200 milhões ganhar campeonato. Então agora tem que ganhar. Ganhar um só, você acha que está bom o investimento que tem? Gente, o Atlético está aí também, ué. O Palmeiras, índem. Mas a minha... O que eu acho é outra situação. Fala, Zé. Não, o que eu quero discutir, além daquilo que o Fácio Encânio falou sobre a composição do elenco, o que eu quero discutir é o seguinte, há uns 20 anos, e aí essa é uma discussão que eu tenho, já discutir com preparadores físicos, sisiologistas e tal, uns 20 anos, você tinha, nos anos 90, você tinha a questão de jogar segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sexta, porque se jogava também com o mesmo número de jogos. Às vezes nem tinha férias, porque a gente tinha 10 dias de férias, mais ou menos, 15 dias de férias, como mais ou menos hoje. Só que é o seguinte, acabava o jogo, acabava o treinamento, eu ia para a casa da minha mãe, né, ia para a minha casa, almoçar. Então, meus pais, minha mãe fazia o almoço. Alguns outros jogadores iam para o restaurante, para a churrascareia que tinha na frente do Corinthians, comia, tomava aquela, né, suco de cevada, vinha para o treino. Hoje, não tinha... Não é o suco de cevada, eu não bebo, mas os caras bebiam bastante na época. Tinha... É pão, é carboidrato. Naquela época, não tinha nutricionista, não tinha fisiologista, era um começo de fisiologista com o doutor, poxa, com o doutor Lotufo e o doutor Turíbio no São Paulo. Era o começo desse desenvolvimento, dessa evolução do futebol. Sim, evolução enorme. Você começava a ter as preparações pessoais, cada um tem um ritmo, cada um tem um grupo e tal, e nós jogávamos. Nós tínhamos, antigamente, nós tínhamos um grupo de 14 jogadores. Você tinha 22, mas jogava... Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade, para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.